Com fios na altura do queixo, esse corte é feito em algumas camadas, garantindo aquele visual elegante e moderno ao mesmo tempo. Se você tem cabelos finos, a estrutura deste visual ajuda a criar uma linha mais limpa. E se você possui cabelos cacheados, a dica é ter um bob cortado cacho por cacho. No short bob o seu comprimento varia entre o queixo e o ombro, e é bem prático na hora de cuidar. Com base reta e pontas desconectadas, os cabelos podem ser estilizados de uma forma mais bagunçadinha, ou então, manter o estilo slack hair bem lisos. Esse corte é perfeito para mulheres modernas e empoderadas, pois ele é um corte curto na nuca com a franja mais comprida podendo fazer inúmeros penteados. O corte de cabelo pichecuta é ideal para quem tem pouco cabelo. Se você estava buscando inspiração para cortar o seu cabelo, agora achou! Esse corte é um dos mais famosos entre a mulherada, pois ele proporciona estilo, elegância e praticidade, tudo em um único corte. Deixe seu comentário o que você achou! Nesse corte é para aquelas que querem apostar em um curtinho com bastante volume. O short bob está entre os mais queridinhos e não deve sair do radar tão cedo. Versátil, ele pode ter as pontas repicadas para dar leveza e movimento, ser totalmente simétrico ou ter um leve desnível entre a nuca e as pontas. Esse corte de cabelo curto é bastante recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. E essa dica de corte de cabelo curto é para você que procura um corte elegante e moderno. Veja todos os detalhes desse corte perfeito. Deixe nos comentários o que você achou dessa transformação linda. E esse foi o resultado desse corte super moderno e elegante. Esse corte é um dos mais famosos do momento. O pixi e cuti é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte pixi é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. E esse foi o resultado desse corte também. 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 Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtir. E esse foi o resultado desse corte super moderno e elegante. Esse corte é perfeito para mulheres modernas e cheias de estilo. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Criado em camadas, ele tem as pontas desconexas e dá muita leveza ao visual. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo. Ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Nesse lindo curtinho vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Esse corte caracterizado pela franja mais curta, oferece um visual moderno e muito despojado. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. É um corte moderno e cheio de simbolismos para mulheres empoderadas. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte Chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte Chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi o resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau. 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 Esse corte é perfeito para mulheres modernas empoderadas, pois ele é um corte curto na nuca com a franja mais comprida podendo fazer inúmeros penteados. O corte de cabelo pixecuta é ideal para quem tem pouco cabelo. Se você estava buscando inspiração para cortar o seu cabelo, agora achou! Esse corte é um dos mais famosos entre a mulherada, pois ele proporciona estilo, elegância e praticidade, tudo em um único corte. Deixe seu comentário o que você achou! Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte Chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte Chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários! Obrigado.